Imagine uma mulher aterrissar no planeta onde só tem homem. Os homens pensam alto, literalmente. O líder acha que a presença dela é uma ameaça. A cabeça da menina está a prêmio. Tudo acontece num futuro distante. 2.267. Essa é a história de Mundo em Caos. A história é baseada num livro. Aqui nos Estados Unidos, os críticos acham que o filme é mesmo um caos. Levou quatro anos para fazer. O roteiro teve que ser reescrito porque a audiência deu notas fracas durante os testes. No final, o estúdio gastou 100 milhões de dólares. Arrecadou apenas 21 milhões. Segundo os críticos, a ação sufoca o talento dos dois atores principais e também dos grandes nomes no elenco coadjuvante. Teve gente que gostou. No site americano Rotten Tomatoes, 71% dos fãs aprovaram o filme. Segundo eles, a ideia original compensou a falta de surpresas e a confusão de alguns momentos. Além disso, o grande elenco anima ver o filme. Um dos grandes nomes do elenco é a atriz inglesa Daisy Ridley, conhecida pela saga Guerra nas Estrelas. I play Viola, who is a character that crashes into a new world. She runs into Todd Hewitt. Who has been told for his entire life that women do not exist. And so everything is upended for him. And he basically chooses to leave everything he knows behind to go on this adventure with her. Because ultimately she needs to contact her ship and warn her people that all is not as it seems on New World. I don't know that my thoughts would be that, like, I think they'd be pretty dull, to be honest. But I would care more about, like, I don't want to see other people's thoughts. I just don't want to. So, it's like, I'm good, we're all good, being quiet, we can choose what to talk about, we can choose what we say. Spontaneous noise, I think, would be nightmarish.